Olá, tudo bom? Hoje eu vou preparar para você uma receita de um brownie incrível, sem farinha, sem açúcar, sem manteiga, sem ovo... Você vai amar, com certeza, ele tem mais proteína, super rico em fibra, fica com uma textura incrível, super fácil de fazer, fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida, saudável, você vai amar o canal. Aproveita então, se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar muito. Aproveita também, dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos ricas, na verdade é o mesmo nome aqui do canal, o robô nutricionista, a Patrícia Leite também. Vamos começar nessa delícia, lembra que os ingredientes, qual a quantidade e a informação nutricional vão ficar aqui embaixo, na descrição. Então a primeira coisa que eu tenho aqui, eu vou bater nesse processador, mas se você quiser você pode fazer no liquidificador, onde você tiver aí processador mesmo, mixer, tranquilo. Vou acrescentar aqui o leite, você pode usar o leite da sua preferência, eu estou usando o leite desnatado mesmo, mas se você quiser usar leite de coco, leite de amêndoa, leite vegetal, pode. Inclusive lembra que eu tenho uma playlist deles aqui no canal, fazendo, não é, de como preparar, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Vou acrescentar aqui também o óleo de coco, que vai ajudar a trazer mais líquido para bater aqui os nossos ingredientes. Vou colocar aqui o cacau sem açúcar, para ser nossa receita, um sabor de chocolate mais profundo, e todos os benefícios associados ao cacau mesmo, antioxidante, bom para estimular o metabolismo, tem mais fibras, não tem açúcar naturalmente, bom para o bom humor, para o bem-estar e tudo mais. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal falando de benefícios do cacau, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Como eu te falei, esse nosso brownie não tem farinha, então para dar a liga dele eu vou usar o grão de bico cozido, não se assuste, não vai ficar sabor nenhum de grão de bico. Lembre que o grão de bico acaba que é uma fonte bem interessante de carboidrato, ele tem o índice glicêmico mais baixo, contém muitas fibras, naturalmente contém proteína, então é uma excelente adição. Eu vou acrescentar ele aqui, e aí a gente vai bater esse nosso grão de bico, até formar como se fosse uma pasta, você já vai entender melhor. Agora que já virou um purê, já processou, eu vou acrescentar o adoçante culinário aqui, tem que ser um adoçante estável, forno e fogão, não é? Porque isso vai cozinhar depois. E já vou colocar o fermento de bolo, vou dar mais uma misturada boa aqui. Ora, então já bateu tudo aqui, já está tudo bem misturadinho. Como eu te falei, se você quiser, você pode fazer no liquidificador, não tem problema nenhum. Deixa eu dar uma limpada aqui na hélice, para acrescentar os últimos ingredientes dessa nossa delícia. Se você adora receita, assim, de doce fit, doce com chocolate, lembre de dar uma olhada na minha playlist. Eu tenho muitas receitas gostosas aqui, tem até, inclusive, uma de receitas com grão de bico. Vou deixar aqui embaixo, na descrição, para você. Então, olha, vamos raspar bem, para não ter desperdício. Me conta aí se você também tem hábito de raspar bem tudo aí na sua casa. Hoje em dia não dá, não é, gente? Para a gente desperdiçar nada mesmo, pelo bolso, pelo planeta, por tudo. Então, agora, vou acrescentar aqui o farelo de aveia, que vai trazer a textura que a gente quer de bolo mesmo, essa nossa massa. E, para ficar ainda com mais cara de brownie, eu vou botar uns pedacinhos de chocolate 70% picadinho aqui. Então, vou mandar uma boa misturada nisso tudo, até ficar bem homogêneo. E depois a gente transfere para a assadeira, porque aí é só levar lá para o forno, para assar a 180 graus, até ficar pronto. Espera aí, deixa eu misturar bem, para te mostrar como fica a textura. Bom, está tudo bem misturado aqui agora, então eu peguei minha assadeira aqui, um refratário mesmo, que possa ir ao forno. Vou acrescentar a massa aqui, deixa eu virar que fica mais fácil. E, como eu te falei, não é, levar lá para assar. Então, eu vou levar isso aqui, acrescentar aqui, quase parece uma textura de mousse, não é? Fica superbonita. Então, vou levar aqui para assar, e daqui a pouquinho eu já volto com ela pronta para te mostrar como é que fica, espera aí. Olha gente, 30 minutinhos para essa delícia ficar pronta. Tirei aqui, já desenformei para facilitar, e eu vou colocar por cima uma caldinha, que é basicamente chocolate 70% derretido, com um pouquinho de óleo de coco, só para ele ficar um pouquinho mais brilhoso. Isso aqui é opcional, não é? Se você não quiser, não precisa colocar, mas eu acho que sempre cai bem. Um detalhe interessante é que, como essa receita aqui não tem ovo, se você quiser que ele fique mais cremoso por dentro, você pode deixar um pouquinho menos de tempo no seu forno. Se você quiser ele mais sequinho, você pode deixar mais tempo, vai depender mesmo do que você goste, de como você quer. Então, eu vou dar só uma espalhada geral aqui, e vou cortar um pedacinho para você ver como fica por dentro. Vamos cortar um pedacinho, então, faz aí na sua casa, que você vai amar essa delícia. Olha isso gente, que incrível! Hum, estou doida para experimentar. Deixa eu pegar aqui a minha espátula para levantar. Olha isso gente, hum... Olha gente, eu vou cortar aqui para você ver como fica a consistência. Faz aí na sua casa, que você vai amar com certeza. Olha isso gente, hum... Me conta aqui embaixo, então, se você vai ou não colocar a calda, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembre-se de dar curtida no vídeo, que você me ajuda, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é esse que eu quero aqui com o canal. E agora sim! Gente, não só o gostinho está incrível, como a consistência está muito deliciosa. Ela fica cremosa assim no meio, e os pedacinhos de chocolate picadinhos, faz aí que você vai amar. Até a próxima, tchau, tchau! Hum...